Oi, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, um tipo de vídeo que eu nunca trouxe aqui no canal 5 motivos pra você jogar de zoe Número 1, a zoe tem cara de retardada Bonecos retardados costumam ser muito fortes no League of Legends Então esse é um motivo bem claro pra você jogar de zoe A menos que você seja cego, você vai conseguir ver Pera aí que tá errado essa frase A menos que você não seja cego, você vai conseguir ver irregularidade nesse clipe aí Tente achar o erro nessa jogada Você deve estar pensando, mas eu não vi nada de errado ali, está tudo normal A zoe só matou o cara, é isso, nem qualquer um faz Você não prestou atenção no detalhe mais importante Sou eu que tô jogando de zoe Eu, eu Ou seja, se eu para a Tamastra conseguir fazer isso Você aí que está no High Yellow, ouro sim, consegue fazer coisas muito mais impossíveis Coisas que nenhum player de League of Legends consegue compreender Mais uma jogada boa aí que eu fiz aí Segundo motivo O segundo motivo pra você jogar de zoe é muito simples Ao tirar dela você consegue perceber que ela dá um teleporte, né Que personagem também teleporta, exatamente Minato Namikaze A zoe tem uma habilidade que é igual a do Minato Ou seja, ela é o melhor campeão do LoL Como o Minato é o melhor personagem do Naruto Ah, como assim, ele não é o melhor personagem? Por que você tá falando que ele é o melhor personagem? Porque é o personagem que eu mais gosto Sendo assim o melhor personagem do Naruto Mas você aí que joga de zoe na sua low kill do prata Finge que o que da zoe é a sua vida Pronto, você jogou sua vida no lixo Terceiro motivo Estudos comprovam que 50% dos players de League of Legends São pessoas sozinhas, solitárias Que usam o jogo como uma forma de fugir da realidade Seus problemas em ser sozinho acabaram Porque a zoe é sua nova amiga Sabe por quê? Porque ela fala pra caralho Nossa, tá que legal Agora é minha vez Então é esse tipo de jogo que nós vamos Fala boca, caralho Quarto motivo Reparem na login screen da zoe Você não consegue enxergar nada de errado nisso? Olha ele novamente Ainda não? É isso mesmo Zoe é iluminati Eu posso provar isso porque ela está com a mão no olho Ela está com a mão no olho porque ela tem catarata Ou seja, pesquisando catarata no Google Quando vamos em imagem Podemos notar algo de errado Quando descemos um pouco a página Vendo que catarata é uma doença dos iluminati Podemos concluir que Zoe era chefe dos iluminati Porque ela é a alfa catarata Tinto motivo Tudo que eu falei aqui nesse vídeo faz todo o sentido Porque eu sou o pro player, Rael Então vocês me respeitam A menos que você seja burro Você não vai conseguir entender nada do que eu disse Nada do que eu disse aqui no vídeo Então pode confiar em mim E jogar de zoe Até a próxima Tchau 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 Tchau